Estamos online e começou mais um LinkedIn Live e, como sempre, vamos começar um pouco mais cedo para o senhor LinkedIn notificar aí a galera. Então vamos ter paciência. Quem estiver chegando aí já vai comentando. Opa, já gerou o link aqui, já estamos online. Vamos dar o play aqui. Opa, aí, estamos aí. Estão chegando, estão chegando, vamos lá. Calma aí, Darlan, que a galera está chegando. Eu vou deixar o link para o Darlan aqui também, só deixa eu compartilhar aqui para as redes sociais. Eu vou te mandar, ou quer que eu mande um chat privado aqui? Pode ser também. Vou começar aqui, deixa eu compartilhar com o pessoal do Telegram. Boa noite, pessoal, quem está chegando. Daqui a pouquinho já iremos começar, só vamos aguardar o LinkedIn aí notificar e eu também compartilhar a nossa live. Vamos lá. Vamos deixar nos boa noite aí, pessoal. Já, já mostro o convidado de hoje. Vocês já sabem quem é, né? Então, bora lá, vamos lá. Mais dois minutos. Enquanto isso, deixa eu notificar o restante da galera aí. Só mais um momento. Muito bem, muito bem. Estamos chegando. Deixe seus comentários aí quem está chegando. e já estamos com 25 pessoas. E subindo, e subindo. Vamos lá. Deixa eu fechar alguns... Eu estou com 38 navegadores abertos. Não precisa. Tanto, né? Então, vamos lá. O meu cachorro, às vezes, quer participar também, então... Tenho um pouco de paciência com ele. E o nosso convidado já vai chegar. Já vai chegar. Então, vamos ver quem está online aí. Faltam um minuto agora. Contagem regressiva para começarmos a nossa live de hoje. Cadê, cadê, cadê? Está aqui a galera. Está aqui. Leonardo Aleixo. É nóis de novo. Valeu. Ítalo Ribeiro. Luciana Bidecourt novamente. Boa noite. Márcio Monteiro. Alexandre Aparecido. Ronan Santana. Márcio Monteiro. Emerson Dantas. Simone Lancajo. Leona Almeida. Rafael. Lourivão. De novo, novamente. Lourivão, boa noite. Leonardo de Matão, São Paulo. Boa noite, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esta LinkedIn Live com o nosso convidado especial, Darlan Machado. Grande Márcio Monteiro. Júlio Barros. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. O Darlan deu uma sumidinha agora aqui na tela. Ele já vai chegar, então eu vou dando boa noite para vocês. E o tema de hoje, boa noite, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo foi semana passada, a nossa entrevista foi muito da hora, muito da hora mesmo. Grande Hugo Venturini, Diogo Oliveira. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao LinkedIn Live. Estou muito feliz novamente de trazer um convidado especial de peso aí, com bastante experiência na área de Power BI, Excel, consultoria. Então, acho que sempre agrega bastante aí para o pessoal. Então, quem quiser tirar dúvidas depois, pessoal, pode comentar no chat que a gente vai responder as dúvidas sobre carreira no Excel, consultoria, para ser analista, tá? Então, o Darlan está aí também para ajudar a esclarecer essas ideias. E alguma coisa aconteceu que ele não está aí, mas já vai voltar. Vamos lá. Enquanto isso, eu vejo quem está aí online. Tá, pessoal? Então, hoje vai ser sobre... Qual o assunto que vai ser hoje? Vai ser sobre Power BI e Excel, né? Valeu, Luiz Gustavo. Grande Gleiton Brito. Boa noite. Legal. Que bom te ver novamente. Marcelo Cordeiro. Alô para Barba Ruivava, no interior de São Paulo. Várzia. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí de São Paulo. da Barba Ruivava. Valeu, Sérgio Lara. Jardiel Eufrásio. Eufrásio. Jardiel Eufrásio. Boa noite, Jardiel. Como é que está aí, cara? Tudo certo? Logo, logo, pessoal, nós teremos aqui uma live com o Jardiel. Jardiel, tá? Vai ser uma live também bem legal. Grande Richard Silva, o nosso dashmaker. E Willem Scarvalho. Eliab Martins. Novamente, Eliab, boa noite. Sejam bem-vindos. Agora, Ordalan já está na área. Então, eu vou passá-los para o Darlan. Ele vai se apresentar e vai falar sobre o tema de hoje. Grande André Sultelino. Boa noite. Seja bem-vindo a essa live. Chega mais, galera. Escolha os seus poltronas. E vamos dar a boa noite para o nosso convidado especial, Darlan Machado. Boa noite, Darlan. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Gerson, é um prazer estar aqui. A gente conversou aí no Excel Weekend, há umas semanas atrás. E foi muito prazeroso receber um convite para participar dessa live com vocês. E poder compartilhar um pouco da experiência. A minha, a tua e de toda essa galera que está aqui com a gente, alguns nomes aqui que tu falou, são nomes que eu acabo conhecendo também, tanto do meu canal como do próprio Excel Weekend. E são profissionais que também estão muito acostumados a trabalhar com consultoria e tal. Então, eu acho que é uma troca de experiência bem legal, onde a gente pode trazer alguma das nossas, eu das minhas, tu das tuas, e o pessoal também trazer um pouco das deles também. E fala, Doni, você é, Darlan. Fala, galera, o que você faz, com quem você trabalha. Vamos contar um pouquinho, né, para quem não conhece. Há cinco anos eu trabalho com consultoria, e quando eu comecei, eu usava exclusivamente o Excel como ferramenta, né? Desenvolvia soluções para as empresas usando o Excel. Hoje em dia, a coisa foi meio que migrando, né? Não que a gente não use o Excel, eu uso ainda muito o Excel, mas é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Hoje, tudo depende do porte da empresa. Quando a gente entra numa empresa de grande porte, a gente acaba trabalhando mais com o Power BI, porque a gente está na parte final do negócio. Quando a empresa é uma empresa de pequeno porte, de pequeno e médio porte, a gente acaba usando muito o Excel para fazer toda essa parte de armazenamento dos dados, né? Então, uma empresa que não tem software, a gente acaba utilizando o Excel para fazer esse trabalho e utiliza depois o Power BI para fazer a captura dos dados. Além disso, trabalha com treinamentos, tem um canal no YouTube, e é isso, é aquela correria do dia a dia. Muito bem, muito bem. A gente vai te mandar uma boa noite ali para BH, Minas Gerais, pedindo para dar uma boa noite. Olha lá o livro de Power BI na estante dele, top, esse aí é lá da Lander e da Karine Alves, né? É isso aí. Ah, Lander Alves e da Karine Lago. Estou confundindo aqui. Está me mesclando já aí, pô. É, eu estou mesclando aqui. O Darlan tem um canal no YouTube, tá, pessoal? Procurem lá o professor Darlan. Acho que só procurando para o professor Darlan já aparece, né, Darlan? É, ou o Darlan Excel. Darlan Excel, o professor Darlan. Acabou procurando. Vai deixar lá. Tem quase, pelo que eu vi, 70 mil inscritos. É isso? Confere, produção. Confere, produção. É, chega esse meio, eu acho. É, então, é isso aí. Recebi no ponto aqui. Quase 70 mil inscritos. Ó, tem o pessoal da Bahia e tudo de São Paulo também. Boa noite. É, então, pessoal, se inscrevam lá no canal do nosso professor Darlan, tá? É, procurem lá, Darlan Excel. O professor Darlan vai aparecer lá. Está com quase 70 mil inscritos. Fortaleza aí também, ó. Tem galera do Brasil inteiro. Muito bem, que você. Tá, Darlan. Então, hoje vamos falar sobre como o Excel, né, como a gente pode trabalhar com Excel e Power BI nas empresas, né, para criar soluções. Para as empresas com Excel e Power BI. É isso? É isso aí. Bom, eu estou abrindo o material aqui, Gerson, de repente, para a gente mostrar para a galera. Eu consigo compartilhar a minha tela aqui? Consegue, consegue. Como é que eu faço aqui? São Paulo, professor. Tem ali embaixo o screen share, Lian. Isso aí. Estou clicando nele. Aí escolhe um, se tiver mais um monitor, se tiver, escolhe a tela. Ó, temos Baruri em São Paulo. Estava em Baruri aí faz duas semanas. Pode compartilhar, que eu já me lito aqui. Aracaju, Sergipe. Ó, isso aí. Ó, Márcio Monteiro aí, o nosso repórter de plantão. Isso aí, 70 mil inscritos. Muito bem. Obrigado, Márcio. Pelo furo de reportagem, hein? Vamos compartilhar a tela do Daruna agora. E ele vai passar aí algumas soluções que a gente pode criar com Excel e Power BI para as empresas. E algumas dicas. Tira dúvidas, pessoal, então. Ó, quem tiver dúvidas, deixe nos comentários aqui no LinkedIn. Se tiver uma travada, alguma coisa dos comentários, aperta F5 na página, atualiza, tá? Que vai atualizando os comentários também. E deixe suas dúvidas aí, comentários, que aí a gente vai respondendo para vocês. Então, deixa o Daruna explicar para vocês aí alguns cases também. Valeu. Show. Bom, esse material que está na tela aqui é até muito engraçado, porque muitas vezes a gente acha que toda empresa de porte internacional acaba tendo todos os seus controles muito apurados. E, às vezes, nem sempre isso acontece em determinadas áreas, né? Então, essa ferramenta que foi desenvolvida para fazer gestão de projetos, e essa gestão de projetos que era feita na área até então, ela era uma gestão um pouco lenta, né? Quando precisava, o gerente de projeto precisava apurar o resultado, a apuração era muito lenta. Só que na área, eu vou só fazer uma redefinição aqui do caminho. Essa ferramenta foi toda desenvolvida em Excel, porque a empresa não queria colocar banco de dados. Então, o que a gente fez? Teve que adaptar um banco de dados em Excel para poder não depender da TI, que também é outro problema, né, Gerson? Sempre vai trabalhar com... Cara, quando a gente vai trabalhar com consultoria, e na consultoria a gente tem a parceria da TI, tem o envolvimento da TI, o resultado é muito mais rápido, muito mais eficiente, né? E quando a gente não tem essa parceria da TI, quando a TI não quer se envolver ou não apoia o projeto, a gente acaba tendo que se virar sozinho. E aí, não se virar sozinho, a gente acaba nem sempre tendo as melhores opções. Aqui, por exemplo, eu não tinha possibilidade de trabalhar com banco de dados, sequer Axis a empresa permitia. Então, a gente teve que fazer, criar um banco de dados em Excel, e aí tem realmente uma planilha à parte, e muito disso para poder usar a linguagem SQL. Aqui a gente usa realmente toda a linguagem SQL, para poder fazer cadastro, para poder fazer as pesquisas, tudo é utilizando a linguagem SQL no Excel. E aí, a gente acaba dando essa cara, um pouco mais de software, e aí passa um pouco mais de segurança para quem está usando, né? Até porque a gente consegue colocar alguns parâmetros aqui e tal, para poder realmente tornar a coisa um pouco mais segura. E ela trabalha em níveis, né? Tipo, essa empresa, ela trabalha com uma gestão de projetos, de certa forma, muito apurada, porque ela trabalha com... ...realizado, e todo o controle é feito em Excel. No começo, o resultado também era em Excel, porque essa ferramenta foi uma das primeiras lá que eu fiz. E aí, a visão do resultado era um dashboard feito em Excel. Com a vinda do Power BI, com essa força que o Power BI teve de uns anos para cá, aí eu acabei migrando, e toda a parte de visualização dos dados, toda essa parte de dashboard que até então era feita na ferramenta, passou a ser feita no Power BI. E a gente acabou ficando independente do TI, né? Uso o Power BI para fazer a parte da extração e a visualização, publica, e essa parte de abastecimento dos dados, de manutenção, ela é feita por essa ferramenta. Muito legal, né? É, se você olhar, é uma cara de um sistema, né? Um RP, né? Um pequeno RP aí para as empresas. A ideia é essa mesmo, né? Até porque a pessoa se sente mais segura em trabalhar assim, né? Com certeza. Se sente mais segura. Depois disso, tem a parte... Pode falar, Jesson, se tu vai falar. Eu ia falar, se isso aqui tu já... Mas tu vai falar, vai seguir. Eu ia pedir se já tem no Power BI alguma coisa ali, mas... Vai estar mostrando já. Já tem. Até que nessa mesma empresa... Ah, só deixa eu contextualizar ali, enquanto tu tá achando ali. Até o Leonardo Aleixo ali. Boa noite, Leonardo, novamente aí. Eu sou do TI, pelo menos acho que essa opinião varia de empresa para empresa. Concordo, tá? É que assim, a maioria dos casos, nós temos em empresas conflitos com o TI. Mas tem muitas empresas que o TI é muito legal, que ajuda muito, que quer ajudar. Então, eu sou um analista do TI. Eu era responsável até por um tempo atrás agora numa área de TI de uma empresa. E eu sempre fui a favor desse tipo de coisa. Então, depende muito do perfil. É que se encontra muito ali, mas não é todos, tá? E não é assim... Ah, todo cara de TI quer ferrar, mas assim... Há bastante também nessa área de TI que vai de contra essas coisas de... Não facilita a vida do consultor de BI. Mas tem muitos que ajudam muito mesmo, cara. Então, eu já peguei a empresa aí para o cara saber SQL, muito SQL. Tudo que pedia, ele passava script ou ele fazia para mim, para criar views e coisa assim. Então, cara, é show de bola quando o TI colabora. Obrigado, Leonardo, por deixar aí o seu feedback, tá? E o Hugo Venturini colocou. O Hugo Venturini também trabalha com isso, consultoria. E 20% das empresas, não mais que isso aí, ó. Nosso repórter aí foi investigativo, o Hugo Venturini. Foi atrás de números. E segundo as estatísticas mundiais, 20% das empresas, não mais que isso, ajudam o consultor de BI. Agora, o Darlan vai mostrar para vocês mais uma solução aí. Então, daquele trabalho, resultou a visualização, né? Esses dias eu retornei nessa empresa ainda e até comentei, né? Quando a gente vê o nosso primeiro BI, primeiro Power BI desenvolvido, a gente não sabe se fica orgulhoso ou envergonhado, né? Porque quando a coisa vem depois, a gente olha para um trabalho de 3, 4 anos atrás e fica pensando, meu Deus, a gente tinha soluções melhores. É, lógico. Acontece mesmo. É, mas é um processo muito natural. E que bom que é assim, né? Que bom que a gente vai evoluindo, né? É, que bom que a gente tem novas soluções. Mas, vou passar aqui por cima, porque a gente está passando também de números e tal. Então, só para a gente dar uma olhada, mais ou menos, em como ficou o resultado. Mas, nessa empresa, algumas análises, elas são muito importantes, que eles chamam de curva S, né? Para um projeto de... Só um pouquinho que está abrindo. Para um projeto... Não, isso aqui. Só um segundinho aqui. Não, aqui ele não montou. Ok. Porque num projeto... Ó, aqui uma análise... Para eles era muito importante, que é esse controle, né? Esse comparativo de valores orçados, estimados, compromissados, mês a mês, abertos por projeto, né? E, assim, a gente não tem noção... A gente só tem noção quando a gente realmente vai na empresa e a gente se depara com a situação. A gente, muitas vezes, não tem noção do como a empresa faz a gestão daquele negócio. O quanto de tempo uma empresa perde fazendo essa gestão de forma arcaica, né? Porque, hoje, na maioria dos trabalhos que eu acabo desenvolvendo, o principal ganho é esse, né? É o tempo. Além, lógico, da qualidade, além do desempenho. Mas é o tempo que a empresa ganha com toda aquela tecnologia que a gente consegue colocar no dia a dia deles, né? É bem isso mesmo. Certo? E como essas soluções facilitam, é que, hoje em dia, nós precisamos cada vez mais tomar de decisões mais rápidas, né? Então, a gente precisa ter esses números mais rápidos, de forma ágil. E temos que criar ferramentas para auxiliar justamente para isso, né? Que é o BI ever, justamente para isso. Sim, sim. O BI era uma ferramenta que, alguns anos atrás, antes do Power BI chegar, era uma ferramenta que era muito elitizada, né? Só as grandes empresas tinham o BI, realmente, por ter realmente um custo muito alto. E depois que o Power BI entrou no mercado, a coisa mudou muito, né? E hoje, empresas muito pequenas conseguem ter. E aí, conseguem fazer a gestão do seu negócio de forma muito mais eficiente. Deixa eu mostrar aqui um outro trabalho, que também está sendo feito em Excel. É uma empresa que não tinha software. O controle era todo feito... Deixa eu só pegar a mais atualizada aqui. Vou pegar a versão mais atualizada aqui. Foi baixada. Foi baixada. Então, também é outro trabalho que envolve um pouquinho... A gente conseguindo aproveitar um pouco do VB, dessas rotinas que a gente automatiza... Vou ter que lembrar da senha aqui, né? Um, dois, três, quatro. Fechou. Deu. Plano de contas. Então, toda a parte de gestão fica aqui separada. Essa empresa aqui é uma empresa que fazia o controle de uma forma muito, muito, muito manual. E agora a gente encerrou essa parte do cadastro em si, né? Do armazenamento da informação. E agora a gente está trabalhando no BI. Não iniciou ainda, então eu não vou ter o BI para poder mostrar. Mas o próximo passo desse projeto é desenvolver o BI para poder fazer a captura dos dados. Alguns dos relatórios aqui, eu já uso o Power Query e o Power Pivot para poder fazer o tratamento, né? Que também é uma ótima solução, né, Gerson? É excelente, cara. Poder usar hoje Power Query e Power Pivot no Excel é muito bom. Para trabalhos que muitas vezes não precisam envolver uma visualização tão detalhada, tão precisa como o Power BI oferece, análises para cruzamentos de dados, para fazer esse tipo de verificação. Então, o Power Query e o Power Pivot no Excel são perfeitos. Excelente, excelente. Ajudam muito. Então, é uma outra solução muito interessante para a gente que trabalha com consultoria. A gente estava falando agora há pouco do Hugo, né? O Hugo a gente conversou muito no Excel, a gente conversou muito e a gente compartilhou também muita experiência de consultoria. E, realmente, ele também passa por muitas. Sim. O Luiz Gustavo colocou ali que o Power BI democratizou o BI, né? Exato. E é isso mesmo, porque ele chegou com custo-benefício absurdo comparado às outras ferramentas de BI. E custo-benefício é uma ferramenta poderosíssima, né? Então, muitas vezes melhor que as que são muito mais caras, né? E uma outra coisa, né? Com uma facilidade de aprendizado, né? Porque até, vou confessar, quando eu olhava, quando eu ouvia falar de BI, eu nem me atrevia a... Quando no mercado tinha aí Tablo, ClickView, ClickSense, eu não me atrevia a aprender, não. Depois que o Power BI entrou, é que deu esse clique aí de correr atrás. E, realmente, a linha de aprendizado, ela é muito mais rápida, né? E isso também tornou o BI uma ferramenta mais popular. Pode ir, pode falar. O Márcio Monteiro compartilhando aqui que na empresa que ele trabalha, foi difícil conseguir instalar o PBI na minha máquina, mas consegui. Facilito 80% na criação dos dashes. As empresas têm muitos dados, porém, muitas vezes não sabem como quantificar esses dados para tomar a decisão, para melhorar o negócio. Que é o que o conceito BI faz, né? Você, justamente, pega esses volumes de dados ali que você tem, que são somente dados, transforma em informações, em sites, para tomar a decisão, né? Então, basicamente, o Power BI chegou para facilitar muito isso. E, também, muitas vezes, o Power Query e o Power Pivot atendem perfeitamente essas soluções. Sim, verdade. E, muitas vezes, a gente consegue... Porque, assim, a empresa fica um pouco resistente, né? A essa... A nova ferramenta, a essa nova solução. E, quando eles olham o resultado, aí a coisa muda. E, muitas vezes, para a gente mostrar o resultado, principalmente para quem está dentro da empresa. Porque, quando o consultor chega na empresa, ele já tem muito material para poder mostrar. Então, ele chega lá, ó. Tem isso, isso, dá para fazer aquilo. Então, a empresa, o diretor já bate o olho e já brilha, né? E, aí, a melhor coisa é ganhar o diretor. Porque o cara já olha e diz, não, eu quero. Então, até aí, vai ter que se virar. Quando a coisa funciona assim, caminha fácil, né? Caminha fácil. Mas, quando a pessoa está dentro da empresa, quando você trabalha dentro da empresa, é mais difícil. Você não tem esse material para poder mostrar. E, aí, você pode usar muito o Power Query e o Power Pivot para poder mostrar, né? E, aí, sim, depois dá esse pulo para o Power BI. Ó, Aline, Aline até mandou, né? Aline, uma mensagem para mim. Ó, boa noite, especialistas. Bora elaborar um dash com foco em saúde, epidemiologia, entre outros indicadores de saúde. Muito difícil qualquer material com esse viés. É, então, né? Dá para elaborar, mas é que é complicado ter, tem muitos exemplos de que dá para se fazer, né? Então... Eu trabalhei na área da saúde durante muito tempo, já trabalhei 11 anos. Ó, que legal, que eu não sabia. Eu... Até fiquei curioso a respeito do que a Aline colocou, no sentido de... Ela hoje, ela... Isso já serve de pergunta aí, ela pode te responder, por favor. No caso, seria uma visão do hospital. Seria isso? Ou uma visão, por exemplo, da operadora de saúde? Que visão que seria essa que ela sente falta? É isso aí. Vamos esperar a Aline responder, hein? Aline, então, por favor, responda aí. Isso. Qual a melhor área? Ela, pelo que eu vejo, ela é enfermeira, tá? Sênior já, na Deloitte Brasil. Certo. Deloitte Brasil. Rabaquim, boa noite, Rabaquim. Seja bem-vindo. Ó, o nosso repórter investigativo, informativo Hugo Venturini, colocou que uma licença de Tablo, por exemplo, está por volta de 87 dólares por usuário mês, né? Comparado a 9,90 dólares do Power BI. É. Mais um furo de reportagem do nosso grande Hugo Venturini. Muito boa. Completa aí, Deloitte. Tá. Eu queria, uma outra coisa que, porque a gente estava falando de empresas, grandes empresas, empresas de médio e de pequeno porte, e muitas vezes, eu tenho hoje clientes que são empresas que querem fornecer aos seus clientes esse tipo de material. Uma análise mais precisa, uma análise mais detalhada e até facilitada mesmo, né? Do cliente poder olhar no celular. E eu tenho uma empresa que é uma empresa de contabilidade, que já está fornecendo isso. Aí eu dei um treinamento para a equipe e depois eu auxilia no desenvolvimento da ferramenta. E também tem uma outra, que eu quero até mostrar para vocês agora. É uma empresa que, teoricamente, é um ramo que, teoricamente, está muito afastado da tecnologia, que é o ramo do direito, né? De advogados e tal. E eles agora, eu já trabalhei com eles na parte de gestão deles, e agora a gente está trabalhando a ponta com os advogados. E o resultado dos processos e tudo mais, eles agora estão demonstrando aos clientes tudo usando o Power BI. Cara, está muito legal. Inclusive, eu dei dois treinamentos já, somente para advogados. É? Teve uma sala de 40 advogados e outra turma de 20 e poucos advogados. O que está bem alto, que eles chamam hoje em dia de júri-media, que é a advocacia 4.0, tá? Certo. Deixa eu abrir o outro aqui, que é outro. Mas é muito interessante, tu vê empresas que, nossa, estavam tão longe de uma ferramenta como essa e hoje, né, tem toda essa facilidade para poder demonstrar os seus dados ao cliente. Na verdade, demonstrar os dados do cliente, né? Enquanto está abrindo aí, ó, o André é só um pequeno, né? Ele é advogado também. Ele estava numa dessas minhas turmas que está aí, ó. Fiz o curso com o Gerson para advogados em Power BI. A gente conversou bastante, né, André? Então, está aí uma pessoa que não deixa mentir que o Power BI está chegando ainda. É. Então, a análise que, inclusive, assim, até brinco com eles, assim, o BI deles é algo muito simples, né? Tipo, não tem cálculos complexos, nada demais. Só que só a forma de demonstrar isso ao cliente já é todo um ganho, né? Porque o cliente já olha para um material desse e já imagina o nível de organização que essa empresa tem e tudo mais. Porque também é uma das mensagens que o Power BI passa, né? Quando a gente olha um resultado sendo demonstrado não mais em papel, né? Que hoje é a realidade. Eu falei dessa outra empresa, é uma empresa de contabilidade. Contabilidade adora papel, né? Existe muito esse vínculo ainda. E você poder hoje trazer isso para o digital, poder mostrar isso quase que em tempo real para o seu cliente é algo muito legal. Isso eu estou falando da outra ponta, né? Tipo, não sou eu consultor fazendo para a empresa, mas sim a empresa fazendo para os seus clientes. Esse material aí vem de uma planilha, vem do site? Cara, vem de planilhas. Por quê? Porque os controles deles hoje lá são todos planilhas. Aí é feita a captura e é montado de acordo com a visão deles, assim, né? O que eles entendem como sendo interessante. Bacana. Então, ó, tem uma pergunta bem legal aqui. Grande, rico, boa noite. Prodígio do Excel. O Michel Martins, novamente presente. Obrigado, Michel, por ter presença mais uma vez. Teria como o VBA e o Power BI juntos? Ainda não vi material usando esse poder de fogo. Cara, o Power BI com o VBA em si, no Power BI não, mas o VBA com o Excel com o Power BI sim, né? Dá para trabalhar juntos com certeza, não é, Derlan? Sim. Sim, sim. Sem dúvida. Eu estava olhando aqui um material e também me remeteu a uma outra situação sobre a questão de ganho de tempo, né? No Excel Week eu estava conversando com o Hugo e a gente estava falando a respeito da rotina que ainda não tem no Power Query do Excel para poder fazer a captura de arquivos PDFs, né? Hoje isso só tem no Power BI, no Power Query do Power BI. E até comentei com ele, aproveito para comentar com vocês também, o uso do Power BI para poder fazer essa captura, um dos meus clientes é uma empresa de cálculo pericial. Eu não vou ter o arquivo, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui, do uso do KINIS. Então, eles trabalham com cálculos periciais e eles tinham que fazer análises de arquivos PDFs, mas não eram dois, três, quatro, não. Eram 100, 200, 300 arquivos. E eles faziam isso na mão, olhando número a número de um arquivo seguindo esse modelo aqui, ó. Aí imagina ter que fazer análise ano a ano e capturar dado, ano a ano, de um arquivo que seguia esse modelo aqui. Estava abrindo aqui para vocês. Espera aí. Acho que é legal mostrar essa situação até para que a gente, muitas vezes, não fique com aquela limitação de que o Power BI é apenas para visualização do dado, para montar um gráfico, isso, aquilo. Na verdade, ele pode ser usado para várias outras situações, né? Inclusive, nós temos um grande especialista na área que está no nosso chat, está nos assistindo pelo LinkedIn, o nosso grande especialista, super, hiper, mega Sayajin do Excel, o Rafael Rabaquin. Olha, a Rabaquin também está aí. A Rabaquin está aí, está em todas. Falamos muito com o historiano também. Ele é o Super Sayajin, já está em outro nível já. E ele fez o conector do Power Query para ler em R no Excel, arquivos PDF. Olha o nível desse cara. Ah, sério? Ele fez o conector do Power Query para captura de PDF no Excel. Mas é outro nível, né, Gerson? Aí está complicado. Rabaquin, um abraço. Dá para compartilhar a tela aí, produção? Não está compartilhado? Já está, produção aí está ligeira. Beleza. Esse aqui é um modelo de arquivo onde ele tinha que analisar, tem que pegar o dado competência, competência, né? Para poder fazer a apuração. E um trabalho desse aqui era um trabalho de horas, horas para fazer. É uma análise aí de 15, 20, 30 arquivos. Hoje, como o Power BI, até a parte de visualização não está nem tão... Mas é uma apuração mesmo, né? Para ele poder pegar mês a mês. Ele vem aqui, exporta, joga para o Excel. Isso teria sido feito no Excel, se eu tivesse o conhecimento do Rabaquin nessa linguagem, na linguagem R para poder fazer esse conector. Como eu não tinha, tive que usar o Power BI para isso. Então, ele só usa para exportar. E o ganho de tempo que um trabalho desse acaba gerando é fora de série. Hoje você usa, então, o Power BI justamente para extrair essas informações do PDF, né? Isso. Assim, quando eu não vou usar nada na parte visual, só quero tratar o dado, eu acabo usando o Power Query do Excel mesmo, né? Olá, Darlan. Pode falar. Uma observação. Está conectado no cabo de energia, o teu note? Não está conectado, mas já vou conectar aqui. Peraí, só um calor de me avisar no ponto aqui. É que eu vi ali embaixo, tem um 23% ali. O Hugo Venturini, acabei de deixar um comentário num post do Diniz Fernandes, que também serve para você. Você não é desse mundo, você caiu de algum disco voador, te criaram por aqui e não disseram. Olha só, o Hugo Venturini com mais um furo de reportagem, descobrindo aí as vidas flagras do grande Rafael Rabaquin. É isso aí, muito bom. Obrigado pela colaboração novamente, Hugo. Inclusive, em R também, o grande André Sotelino falou que ele está trabalhando com jurimetria com R também. Inclusive, o R é compatível com o Power BI, você consegue conectar. Deixe-me aparecer aqui. Então, você consegue conectar, trabalhar com R dentro do Power BI também. Então, também dá para fazer. Boa noite, Fábio Herman Grande e Rafael Tambasco. Boa noite, Renato Marinho. Galera chegando aí, galera muito bacana. Então... É isso aí. Estou ligeiro, Rabaquin, estou ligeiro, estou ligeiro. Estou muito hiperconcentrado aí. Eu estou prestando atenção em todos os detalhes. A produção aqui no ponto está me deixando a par. Grande Marcelo Schmidt, nosso carioca. Boa noite, que esse ano não foi para o Excel Weekend. Boa noite, Abinadab Souza. Boa noite. Opa, a Darlanta de volta. O radar caiu fora do ar, agora voltou. Muito bem, Darlanta. Boa noite, Eduardo Mel. É isso aí. Está de volta. Vamos lá. Estávamos falando, quando o meu sinal caiu aqui, sobre... Então, a gente estava... Eu estava dando boa noite para a galera aqui. Chegou agora, lá do Peru, o grande Carlos, do Microsoft Excel, Recalc ou Die. Ele é lá do Peru, ele está aprendendo a falar mais... Ler e falar, entender português com as minhas lives. Ele falou hoje para mim, bem legal. Valeu, Carlos. Boa noite. Anderson Pérez. Boa noite, boa noite, pessoal. Nós estávamos falando sobre a captura dos PDFs, né? Do Power BI. Você estava com o teu Power BI aberto ali com os resultados consolidados. Eu estou vendo se eu consigo abrir aqui um outro arquivo que está na nuvem. Porque agora pouco a Aline falou a respeito da área da saúde, né? Eu tenho um cliente que é uma clínica, que a gente está trabalhando nessa parte, né? Principalmente conferência de analítica, né? Hoje, não sei se alguém aqui trabalha com essa área e tal, mas as clínicas médicas, elas tinham uma dificuldade muito grande para fazer essa conferência do que recebe. O que eu cobrei e do que eu recebi. E nesse trabalho aqui, a gente está fazendo toda essa... Automatizando essa conferência, para que possa jogar lá nos relatórios e fazer as conferências necessárias. Eu estou procurando ele aqui online. Me veio agora ele na mente. Perguntas, né? Então, boa noite. Uma pergunta do Lindomar Boés Ferreira. Como funciona a licença do Power BI? Valor mensal, anual, único? Vamos lá. Power BI Desktop, Lindomar. Power BI Desktop, para desenvolvimento de painéis, é free, tá? Não tem nenhuma diferença com conta paga ou gratuita. Então, você pode usá-los para estudar, inclusive, fazer projetos pessoais gratuitamente. Não paga nada. E aí, você vai para o upgrade para a versão Pro. A versão Pro, R$ 9,90 por mês. Dá, basicamente, R$ 44,00 hoje. R$ 40,00, R$ 44,00 por mês, por usuário, tá? Qual que é a vantagem do Pro? Você consegue ter uma... Até 10 gigas, né? Se eu não me engano. Algumas gente comentou para 10 gigas. Não sei se o premium agora, que é 10. Foi para 40. Está mudando algumas coisas aí. Mas você consegue aumentar o tamanho do seu dataset, do seu projeto. E você consegue compartilhar dentro da sua organização com outras pessoas que têm um conta-fra também. Ou até fora da organização. Então, R$ 9,90 por mês. Você consegue, basicamente, fazer isso. E depois vai para o premium, que daí é a partir de 4 mil e poucos dólares, se não me engano. E aí, é recomendado o premium para acima de 500 usuários. Então, não é para tantas pessoas, qualquer empresa. E assim vai, tá? Mas, basicamente, é isso aí. Aí, tem outras coisas mais detalhadas que envolvem versões. Tem embedded. Tem server. Tem um monte de versões, tá? Grande beijo para o Ricardo Vieira. Fico para dar uma boa noite. Boa noite, Ricardo Vieira da Silva. Muito bom. Darlan, tem mais? Está na tela. Já vou botar na tela aí para vocês. Só para a gente... Corta para mim. Corta para mim. Deixa eu achar aqui, peraí. Foi. Manda lá, produção. Grande Rafael Tambasco. Guilherme Augusto Becker. Esses dados ainda são dados bem... Tá, já está na tela aí. Ô, Jason. Não, não compartilhou ainda. Tem que dar um share sozinho. Grande Flávio também chegou aí, Flávio, aqui de Santa Catarina. Aqui não está aparecendo para mim. Vê agora. Agora acho que deu. Agora sim. Agora sim. Muito bem. Estamos aí. Essa ferramenta ainda está em desenvolvimento. mas só para entender o que ela faz, ela faz esse cruzamento que eu comentei agora há pouco. Então, a clínica tem lá, através do sistema, um relatório fornecido com todas as produções feitas, atendimentos, procedimentos, enfim. E a gente cruza essa informação com os analíticos que vêm das operadoras, né? Eu não sei... Aqui, em Santa Catarina, a gente tem muito forte, tem Unimed, tem Agemed, entre outros. Mas a lógica é a mesma para qualquer analítico que vem de operadora de saúde, né? A ideia é o quê? Fazer o cruzamento entre as informações e poder saber, ó, isso aqui foi pago? Sim, foi pago. Ok? E poder confrontar com o que não foi, o que tem aberto, o que foi glosado, né? Glosado é o que, por alguma razão, eles deixaram de pagar e tem algum motivo para isso. E assim, a gente consegue fazer esse cruzamento. Isso só para a gente ter uma ideia do quanto a gente pode aproveitar essa ferramenta, né? No sentido de cruzar essas informações. Sim, muito da hora. Ó, Wilson, manda um abraço também. Grande abraço, Wilson, de Aracaju, Sergipe. Boa noite, Nariz. A Shaker está aí também. O Silvio Santos, do Power BI, também está aí. Ele é uma figura, está aí. Cara, tem tantas soluções, né, Darlan? Eu vou perguntar a uma pessoa. Enquanto tu pergunta ali, ó, eu quero saber lá da plateia, da primeira fileira aí. Deixa eu colocar aqui. Não estou compartilhado ainda, né? Mas já vou passar aqui. Eu quero perguntar para a galera, para quem sabe, para que serve, se alguém já usou. Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, ó, eu vou perguntar e vocês depois respondem no chat aí, tá? Enquanto o Darlan está vendo mais coisas para apresentar ali. Quem conhece essa pasta aqui, ó, esse recurso aqui, ó, dentro do Power BI Service. Então, aqui a gente está dentro do Service, né, online. Nós temos os painéis, né, que são os dashboards, os relatórios, espaços de trabalhos e conjuntos de dados. Isso aqui, você olha, todos os lugares, espaços e trabalhos estão vazios, né? Por quê? Para que serve, né? Onde vive, né? Do que se alimenta, como que surgiu. Então, isso tudo a gente vai dar uma analisada depois aqui com calma. Mas já deixa nos comentários e para quem sabe, para que serve, alguém já usou isso aqui, tá? Bora lá. Tá abrindo um aqui agora. Vamos lá. Que a gente está aplicando para salão de beleza, cara. Eu estava mexendo nele, então, eu não sei como é que ele vai estar aqui. Mas só para a gente poder analisar. Mas o que também é um ramo muito parente de informação, sabe? E eles têm dados que são muito importantes, que a gente está conseguindo cruzar aqui. Como, por exemplo, o profissional que consegue, por exemplo, reter mais clientes, né? O profissional que perde muito cliente. Muitas vezes, uma barbearia, por exemplo, um salão de beleza, não faz ideia de que um profissional tem perdido tanto. Não conseguiu aqui. Deixa eu ver se eu abro do meu download, que eu acho que eu tenho ele aqui no meu download. Tá? Quarenta segundos, acho, cara, do nosso vídeo com o que o pessoal ouve. É? Não é o mais recente, mas dá para a gente ter uma ideia aqui. Esse que vai abrir. Esse mercado é muito carente de informação. E existe também uma cultura de não analisar o dado, né? Porque normalmente o que acontece? O próprio, na maioria das vezes, o próprio barbeiro, ele é o dono da barbearia. E o foco dele acaba sendo o trabalhar, né? Cortar o cabelo, fazer a barba. E muitas vezes ele não tem o foco na gestão mesmo. E aí ele tem que apurar dados, gerar relatório, confrontar no Excel, jogar, cruzar a informação. Aí ele desiste, ele não faz. E aí fica uma gestão normalmente muito feita de forma meio subjetiva. Eu acho que é isso e vai. E quando a gente apresenta o BI para ele, aí ele já consegue ver melhor os dados, né? Consegue entender o que está dando resultado para ele. Está abrindo aí? Vamos esperar o Darlan abrir. Está abrindo, cara. Eu estou com muita coisa aberta aqui. Esse aqui é um pouquinho mais pesadinho mesmo. Enquanto isso, pausa para o Merchan. É isso, produção? Merchan, tem cursos aí nos próximos semanas, presencial? Quer dar um... fazer um jabá? Então, eu tenho treinamento aqui em Floripa mesmo, né? Eu vou ter aqui na grande Florianópolis. Tem um de Power BI semana que vem. E tem o de Excel também. Na outra semana. Curso aberto, assim. Os demais são treinamentos em company. Bom, de treinamento, eu acho que seria isso. Por enquanto. Vou abrir aqui. O Leonardo falou. São exemplos de que o Power BI se aplica a todos os salões de empresas. E é isso mesmo, né? Ele chegou aí para... Grande Breno Tavares. Darlan, eu já trabalhei como investidor em salões de beleza. Sério? Esse segmento é muito informal. A pergunta, como você cruzou esses dados, já que na maioria dos salões tem somente um sistema de front office? Um abraço. Um grande brito. Então, Cleiton, o que a gente está fazendo, cara? A gente está fazendo parceria com a empresa que detém o software. E eles nos fornecem os relatórios. E agora até estão fornecendo API, cara. A gente está conseguindo convencê-los de que é uma alternativa e de que é um plus para a ferramenta deles ter esse BI, né? Querendo ou não, normalmente esses softwares acabam tendo muito bem o controle do dado, o input e tudo mais. Mas na parte da gestão, os relatórios são normalmente muito carentes. Eu não estou falando exclusivamente desse que a gente tem parceria, mas tem um outro também que eu já trabalhei com software, com o banco. E esse, inclusive, a gente tinha acesso ao banco de dados, era até bem interessante. Então, depende do software que ele está usando, sabe? Aqui a gente trabalha diretamente com dois. E desses dois, um, nós temos direto acesso ao banco e o outro tem esses relatórios e agora eles estão fornecendo API para a gente também. Isso é legal. É, facilita, né? Facilita muito a captura do dado. E realmente poder ter essa precisão do profissional que dá retenção do cliente. Então, aqui ele consegue fazer simulações, tipo, qual o meu cliente que mais me rende, né? Ele é inativo, ele é ativo? Quanto tempo ele está fora do salão? Aí tu pega um relatório, vê que um cliente X, que te gera uma receita altíssima, né? Durante um período. O cara não vê, já faz X dias, o que aconteceu? Vamos entrar em contato com esse cara? Então, é uma forma de ele poder fazer a gestão do negócio dele, né? Essa versão não é... Do salão de beleza. É do salão de beleza, exatamente. Legal. Até tem uma versão mais atualizada, aquela que não abriu, que está em manutenção. Eu estava fazendo manutenção nela ali e acabou ficando pela metade o trabalho dela. Mas é uma... É essa... A possibilidade de tu poder analisar o nível de retenção do teu profissional, né? Quanto teu profissional tem retido os teus clientes? Quantos... Quem mais perde cliente, né? Dos teus profissionais? Quem mais o cliente deixa de vir? Então, são números muito interessantes para poder fazer a gestão do negócio. Porque ele não carregou o dado. Porque está com uma trava ali. Profissional. Aí aqui é a visão do profissional, né? Como esse profissional se comporta, né? E o legal é que, assim, nessa parceria entrou eu e entrou um colega que era meu cliente, inclusive. E ele tem todo esse conhecimento do negócio, né? Então, a gente acabou juntando o meu conhecimento com o conhecimento dele e acabou fazendo essa ferramenta mais adaptada, né? O que também é um trabalho do consultor, porque a gente não conhece todos os negócios. É claro que à medida que a gente vai fazendo consultoria e entrando em ramos diferentes, a gente acaba conhecendo o ramo e até aproveitando um pouco de um ramo diferente para aquele ramo e tal, né? Para poder fazer análise e tudo mais. Mas a gente não tem um conhecimento a fundo daquilo. Então, poder ter ao seu lado um profissional que conhece muito do negócio facilita a criação do biário. Com certeza. Facilita muito. Então. Então, esse aí é um... O meu está travando aqui, não sei se vai dar certo. Eu vou... Vai falando aí, Delan, que o meu está travando aqui. Está travando aí? Então. Nessa análise, ele consegue, inclusive, fazer análise por serviço, né? Qual o meu serviço que me gera um resultado maior, que me dá uma margem maior? O quanto cresceu um serviço de um mês para o outro e tudo mais? E a gente trabalha também um pouco aqui com projeção, Jason. É claro que a projeção acaba sendo um pouco relativa, né? Mas também, para um negócio de salão, chegar na metade do mês, por exemplo, e saber que a tendência é que ele bata a meta do ano anterior, né? Ou seja melhor do que o mês anterior ou o ano anterior, também é uma análise muito importante. E aí acaba dependendo também... Tem alguns indicadores aqui que acabam dependendo do abastecimento que está na ponta, né? Aqui, por exemplo, serviço, a empresa não abre o dado, aí fica aqui um gráfico de rosca com um item só chamado serviço, porque a empresa lá na ponta não abre. Muitas vezes só começa a se preocupar com esse tipo de informação a partir do momento que começa a ver, né? Porque enquanto também não tem relatório, pouco importa lançar lá como serviço XYZ, também eles não têm como analisar. E depois, porque acaba tendo esse acesso ao BI, eles acabam se preocupando mais com a parte cadastral também. Muito bom. Boa noite, o mestre Claudio Dias chegou aí também. Angelita Farias. Olha, eu perguntei antes sobre aquela pasta de trabalho do Power BI Service, né? O Lia me respondeu bem isso mesmo. Chegue a testar uma vez essa pasta de trabalho no Power BI Online, importando dados de um dashboard no Excel. Caso os dados estejam no modelo de dados do Power Pivot, os dados e medidas vão para a pasta Conjuntos de Dados. E aí dá para usar medidas para fazer o dashboard no Power BI Service. Muito bem. Nós temos duas opções para usar aqui o publicar no Power BI do Excel. Então, a versão Excel 2016 já você consegue publicar no teu Power BI Service. Então, olha só que legal. Darlan, vou mostrar então essa parte aqui para a galera. Põe na tela aí, produção. Vamos lá. Então, olha só. Já fazendo o jabazinho, está aproveitando. Esse dashboard aqui, ele é feito com o Power Query e Power Pivot, né? São várias medidas também. Então, você vai filtrando aqui. Ele vai filtrando os dados conforme o filtro. Primeira vez ele demora agora a estar lendo os dados e depois ele é rapidinho para mudar. Então, isso aqui é feito com o Power Query e Power Pivot. Então, na semana que vem, eu tenho um workshop online de dashboards no Excel. Evento gratuito, esta página aqui. Eu vou deixar o link aqui nos comentários para quem quiser se inscrever no workshop. Gratuito, tá? Só um jabazinho rapidinho aí, porque já aproveitando que estou mostrando essa planilha aqui. Então, olha só. Sabendo que a gente criou isso aqui com o Power Query e Power Pivot, certo? Nós temos uma opção aqui, arquivo de publicar. E olha só que legal. Publicar no Power BI. E aqui dentro de publicar no Power BI, nós temos duas opções. Nós temos aqui carregar. Esse carregar aqui, ele carrega a sua pasta de trabalho e usa o Excel online dentro do Power BI Service. Você abre o Excel online lá e como ele tem modelo de dados já no Excel, tudo ele funciona. Os filtros, as medidas que você vai fazendo lá. O exportar, ele exporta o teu modelo de dados. Então, sua base de dados com as medidas já tudo. E você cria dashboards lá dentro do Power BI Service também. Então, olha só. Se eu clicar aqui, carregar. Se não der nenhum erro. Eu estou com problema de conta. Às vezes eu logo em outra conta, outra conta. E ele está se perdendo às vezes. Mas vamos ver se ele vai logar lá. Se ele vai publicar no Power BI Service. E é clicando em publicar direto do Excel. Então, eu não preciso ir lá no Power BI nada. Então, aqui deu o erro. Que legal. Publicar. Deixa eu tentar novamente. Vou tentar novamente. Deixa eu entrar na conta do Power BI online aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Vamos ver se ele vai carregar aqui. Então, olha só. Ele publicou aqui. Aqui já publicou. Dashboards, vendas live. Então, nós temos os painéis, relatórios. Então, para quem não conhecia ainda, nós temos aqui o passas de trabalho. O que é? Eu estou jogando toda a minha passas de trabalho do Excel aqui para o Power BI Service. E se eu clicando aqui nele. Ele abre aqui o Excel online. E ele funciona todos os filtros. Vou clicar aqui em 2016. Vou clicar em catálogo online. E ele vai mudando aqui os gráficos conforme os filtros que eu estou aplicando aqui. Então, é uma forma de você ter o seu arquivo online na sua conta de forma segura também. Eu não consigo ainda compartilhar. E porque esses números aqui estão em forma de uma caixa de texto, objetos. Se eles estivessem dentro de uma célula, eu poderia simplesmente pegar aqui e fazer um pin aqui. Fixar. Vou fixar isso em um painel. Vou escrever um painel LinkedIn aqui. Aqui eu criei um título se tivesse. Então, do Excel, se eu tenho dentro das células conteúdos, eu posso fixar e criar de várias passas de trabalho. Criar um dashboard aqui com esses conteúdos. E aí sim, eu posso compartilhar com outras pessoas de forma... Deixa eu ver aqui. Sim, aí você tem que ter que no Power BI, no OneDrive for Business, tem que compartilhar de forma leitura para essas pessoas que compartilhar aqui também. Mas dá para brincar bem legal com isso aqui. Então, ele vem para cá, passa trabalhos e aqui eu consigo trabalhar com o dashboard que eu criei lá no Excel e trabalhando aqui agora dentro do meu workspace, dentro do meu Power BI Service. Então, aqui é o ambiente online Power BI. A outra forma de fazer é exportar. Então, se eu vir aqui em arquivo, publicar e exportar, que eu acho que ele já exportou o conjunto de dados quando eu publico lá o modelo todo, né? Então, se eu for lá, deixa eu ver lá no Power BI... Conjunto de dados. Então, olha só, eu tenho o dashboard de vendas live, que é o de hoje, agora às 20h53, né? Ou esse aqui, 20h56 agora. Então, ele só trouxe o modelo de dados para mim, o que eu tenho na planilha. Ele não trouxe nenhum visual, nada. Mas olha só que legal, eu posso vir aqui, criar relatório. Então, se você tem um trabalho completo, que você demorou muito no Power Query, Power Pivot, fazer relacionamento com dados e tudo, e eu quero mudar isso para o Power BI, você não precisa refazer nada. Você publica pelo Topaz Trabalho Excel no Power BI. E aqui você pode, por exemplo, eu já tenho aqui minhas vendas, o calendário, o que está lá na planilha. E eu posso criar aqui os meus cards. Ó, faturamento. Ó, então eu posso criar faturamento, eu posso vir aqui e criar segmentação de dados, botar ano e mudar aqui, ó. Então, eu posso criar meu dashboard no Power BI online, compartilhar com outras pessoas, fazer como qualquer outro trabalho dentro do Power BI, como se eu tivesse feito no Power BI Desktop, tá? Então, basicamente, são essas duas formas de trabalhar. O que a gente falou, né, Delano, de soluções de Excel e Power BI. Então, para ver como eles também se conversam bem com o outro, né? Que eles se complementam. Esse negócio que o Power BI vai matar o Excel, que a pessoa começa a falar, né, Delano? De coisas assim. Então, é uma balela. Então, eles são ferramentas, né? Eles estão muito bem, obrigado, né? Não tem briga de relacionamento entre eles. Eu acho que o segredo de usar as duas ferramentas é poder aproveitar o melhor de cada um, né? É poder entender o que se encaixa melhor para cada situação. Eu acho que esse é o nosso desafio no dia a dia. Não é achar que há tudo, quem vai resolver é o Power BI ou tudo, quem vai resolver é o Excel. Não. É achar um pouco, é o equilíbrio ali. E uma outra coisa que a gente tinha conversado também, Gerson, é a questão do poder aproveitar essas ferramentas Power do Excel para poder depois usar nesse aprendizado do Power BI, né? O que eu sinto hoje, até posso falar do meu público ali no canal, às vezes quando a gente lança algum vídeo sobre Power Query ou Power Pivot, a galera já recebe tipo, opa, que negócio é esse? Isso aí é difícil, né? Aí a pessoa nem, na verdade, nem corre atrás, nem dá uma chance para poder aprender. E se eu aprender um pouco dessas ferramentas, que não é difícil, são ferramentas que têm toda uma didática muito mais simples do que, por exemplo, aprender VBA um tempo atrás, né? Tipo, hoje aprender Power Query é muito mais simples. Então, dar essa chance para aprender é um passo que se dá para aprender o Power BI na frente. Então, é nessa tecla que eu bato muito quando eu falo de Power Query, de Power Pivot, eu sempre lembro que dá para aproveitar isso aí na frente. Show. Chegou o grande Joviano Silveira, Joviano. Eu fiz curso com ele nos planilheiros, nossa, faz uns anos atrás, lá em Curitiba. Grande Joviano. Diniz Fernandes, direto de Portugal. Boa noite, Diniz. Seja bem-vindo. Diniz aí, ó. É, grande Diniz, está aí. Então, pessoal, e o inverso também é verdadeiro, tá? A questão de, eu estou aqui no Power BI, deixa eu comprar minha tela aqui. Eu estou aqui no Power BI, né? Eu fiz todo um trabalho no Power BI e eu quero fazer umas análises rápidas com um conjunto de dados que eu tenho, eu quero criar uns relatórios, umas tabelas dinâmicas e fazer umas filulas a mais que o Power BI não deixa, né? Então, o Excel é mais flexível. Eu posso vir aqui no meu Power BI online, service, tá? E, estou me ouvindo aí. No Power BI services e vir aqui, ó. Três pontinhos. Analisar no Excel. Então, se eu vir aqui e analisar no Excel, eu acho que eu já baixei o conector. Se eu não baixei, então não vai funcionar. Nós vamos ver. Baixei aqui meu arquivo e vamos tentar abrir esse arquivo aqui. Vou habilitar. Eu não estou com o conector instalado, ou se é a conta. Vamos ver aqui. Se está logado também, né? Vamos ver se vai aqui. Ó, foi. Então, olha só. Eu tenho lá... O Darman voltou aí. Então, olha só, Darman. Então, eu tinha lá o meu... Eu fiz todo o meu projeto no Power BI, bem complexo. Fiz tratamento de dados, modelagem de dados, tudo. E eu quero fazer umas análises rápidas no Excel. Eu vou lá, analisar no Excel. E eu venho aqui, simplesmente, e agora eu posso brincar com todos os dados que eu tenho lá. Calendário. Eu quero faturamento anual. Vou pegar ano aqui, ó. Trabalhinhas. E jogar faturamento em valores. Então, eu tenho faturamento anual. Aí eu já trago aqui. Eu tenho as minhas medidas de year over year de faturamento. Já trago aqui, né? Então, faço análises rápidas aqui. Eu tenho lá no Power BI, tudo prontinho, os painéis. E eu quero fazer umas outras análises rápidas, né? Os analistas querem fazer outras coisas. E aí você pode vir, simplesmente, aqui e brincar com vários dados. Porque você tem todo o conjunto de dados que você tem lá. Você consegue. Ah, eu quero por categoria de produto. Ok. Você faz por categoria de produto. E ano, né? Ou só categoria de produto. E assim vai. Então, eles se conversam muito bem, o Power BI e o Excel. Então, tanto no Excel, você pode publicar no Power BI Service. Trabalhar com aquele conjunto de dados. Ou se você fez o teu projeto no Power BI e está no Power BI Service. E você consegue de lá, analisar no Excel. Então, muita gente usa essa opção de, né? Que você está aqui. Você vem com o conjunto lá, vem aqui e exportar dados, né? Então, ao invés de ficar exportando dados assim, daquele visual. Você pode vir aqui nos três pontinhos e analisar no Excel. Ele vai levar todo o teu conjunto de dados lá pro Excel. E aí, você consegue trabalhar com esses dados lá, né? Até porque tem muita gente que acaba se familiarizando muito melhor com a tabela dinâmica, né? Sim. Então, já se sente em contato. Já vê os campos ali, já vai arrastando, já vai entendendo como que a informação interage e tudo mais. Muito bem. É isso aí. Vamos ver se tem perguntas aí. Vamos lá. Ah, o Eliab estava lá no workshop online, dashboards estava lá. Valeu, Eliab. Juliana Almeida. Vamos lá. Gerson Narlan, parabéns pela aula. Uma dúvida. Fora a licença do Power BI Pro. Qual a conta mínima de Office eu preciso ter para ter esses benefícios do Excel mais Power BI na minha empresa? O que vem junto já, que eu sei, tá? O que já vem junto é o pacote do Office 365 E5, tá? Ele já vem o Power BI Pro com o Office 365, com o Exchange, Teams e tudo que é o pacote do Office praticamente, tá? Ou você pode ter o Office Pro Plus, que pode ser o E3, se não me engano, Business e aí junto com o Power BI Pro, tá? Então, você consegue ter o Office 365 com o Power BI. Então, você não precisa adquirir o pacote do E5. E sim, você pode ter o Office 365, uma outra versão empresarial e adquirir o Power BI também por fora, né? Porque se você já tem o Office 365 na empresa, o administrador lá do ambiente 365, ele vai lá nos usuários e pode adquirir licenças. Eu quero cinco licenças. E ele atribui aquelas cinco licenças para usuários que ele quiser. Ele pode remover a licença e tal. E aí, ele pode trabalhar com isso. Então, tem algumas versões do Office 365 e o Power BI Pro você adquire aí junto, né? Se você já tem o 365 lá dentro do ambiente mesmo, você pode adquirir serviços de mensalidade lá dentro. É isso aí. É isso aí, Darlan. Mais alguma dúvida? Vamos lá, ver se tem mais alguma dúvida aí. Ó, o Rafael Tambasco. Pois é, Darlan, existem muitos outros ramos, assim como barbearias, que são deficientes de informação. E que não somente o Power BI, mas outras ferramentas de análise que podem e ajudam muito na gestão. Já tive um cliente de clínica estética, onde eles ligavam diariamente para os clientes, perguntando quando tinha sido a última consulta para saber se ele precisava voltar. E é assim mesmo. E tem mesmo. Essa é a realidade do mercado. Não tem como negar, essa é a realidade do mercado. E é por isso que nós, e aí incluo todos que estão aqui na live, a gente tem que ficar atento ao mercado, né? Em como a gente pode facilitar a vida desse pessoal e até mesmo gerar um negócio, ou gerar uma nova renda, de repente, para quem quer mudar de ramo, para quem trabalha hoje em uma empresa e quer mudar. É assim. É perceber o mercado, de repente criar algo para aquele mercado, para aquele ramo, e às vezes a coisa dá certo e acontece. Muito bem. Ó, o Leonardo Aleixo, na visão de vocês todos da empresa, preciso ter licença PRO? Na verdade, só quem vai visualizar os dados, né? Então, a versão Premium, se você adquire, você pode compartilhar para pessoas free, que tenham conta free. Mas pelo valor, não vale a pena se tem poucos funcionários. Então, é a partir de 500 usuários que vale a pena. E aí, é só as versões PRO mesmo, que vão... Quem vai consumir a informação, precisa ter conta PRO, tá? Então, não é todos os da empresa, mas quem vai consumir a informação tem que ter conta PRO. Aí não tem jeito. É. Ah, isso é uma dúvida constante, Delon, olha só. Hum. O Abinadab Souza, né? Olha só, pessoal, nós temos o Power BI, tu tá com o teu aberto ali? Deixa eu ver. Não, fechei. Tá, deixa eu abrir. Ah, eu vou pegar esse aqui que tá mais fácil aqui. Uma dúvida comum, que é o botão publicar do Power BI Desktop. Então, muitos acham que quando vão clicar naquele botão de publicar, ele vai ficar visível na internet, vai ficar público, tá? E é uma dúvida comum isso aí. Então, deixa eu compartilhar aqui. É. Deixa eu carregar aqui primeiro. Vamos lá. Chegar outro aqui. É. Esse botão aqui, ó. Não é? Então, publicar. Então, olha só. Quando você clica nesse botão aqui de publicar, ele vai pra sua conta online, mesmo se for conta gratuita, tá? Ele vai pra sua conta, ele não tá disponível publicamente pra ninguém, tá? Então, ele vai pro seu ambiente online. Ninguém vai ver isso. A não ser que você publique no Workspace, que aquele Workspace esteja compartilhado com outras pessoas. Mas, clicando em publicar, ele vai ser somente pra sua conta e só pra você não vai ser público, tá? É isso aí? Era dúvida? É que o termo publicar acaba remetendo a isso, né? É. Exatamente. Então, só pra tirar essa dúvida aí da galera. Pra deixar... Pra deixar... Tô vendo minha tela? Tá. Pra deixar público, ele tem que vir aqui nos três pontinhos e incorporar, publicar na web público, tá? Então, quando você fazer esse passo aqui, aí sim você vai gerar um link público, tá? Que não é recomendado, né? Dados de empresas somente pra apresentações, de dados públicos, algo assim. Mas pra empresas não é recomendado publicar na web. Inclusive, nos últimos meses e no último mês, houve uma atualização. Por padrão, tá desabilitado esse publicar na web aqui. Aí teve bastante, né? Trabalho aí pro pessoal até aprender a habilitar isso aí. É verdade. A questão da administradora e tudo mais, né? Isso. Ah, e falando nisso, né? Pessoal já sabe aí, mas... Fiquei bem feliz, Darlan, que essa semana consegui minha... Eu vi... Semana passada, né? Consegui minha certificação de... DBI reporting da Marcia. Fiquei bem feliz aí. Parabéns. Muito, muito beleza. Bem legal mesmo. Nossa. Ó, já tirou a dúvida do Abinadad. De Fortaleza. Muito bem. Pessoal, perguntas? Deixem suas perguntas aí no comentário. Darlan, tu quer apresentar alguma coisa? Fala aí. Então, vou te falar que a minha apresentação... Como a gente trabalha com números... Sim, sim. É difícil abrir muita coisa, né? Então, tem cliente que já fica um pouco mais complicado. O que eu consegui separar pra mostrar, que eu consegui fazer algumas alterações ali nos dados, foram os que eu apresentei pra vocês. Sempre quando a gente fala de dados de clientes, acaba sendo um pouco delicado, assim, né? Mas... Acho que deu pra tratar de ramos bem diferentes e deu pra ter uma ideia de como é que funciona o mundo do consultor. Acredito que tem muitos aqui também ouvindo a gente, muitos que sabem como é esse dia a dia. Mas acho que serve pra compartilhar um pouco e mostrar essa variedade de possibilidades que o Power BI nos traz. E também essa variedade de mercado que o Power BI abre pra gente poder trabalhar. O Fernando quer responder aqui? As principais diferenças, né? Do Power BI Pro e para o Free. Coloquei aqui. Certo. Eu vejo muito na questão do compartilhamento, né, Gerson? Na parte do desenvolvimento, não tem diferença alguma ali nas ferramentas, funções de DAX, de EM e tudo mais. Isso envolve na questão do compartilhamento. E é aí que tá a grande sacada, né? Porque todo mundo pode aprender, mesmo com o Free. Tu não tem dificuldade nenhuma em aprender. E aí tu acaba, quando tu precisa realmente da informação, ser compartilhada de forma profissional, então, é que a gente acaba precisando muito da questão do PRO. E aí que vem essas diferenças da questão do compartilhamento, né? É isso aí. Basicamente é isso mesmo. Você, quando quer começar a compartilhar com outras pessoas, e aí você tem que ser a conta PRO. Mas até lá, praticamente quase tudo você consegue fazer no Power BI Free. Que é a grande sacada mesmo que a gente falou, né, Darlan? Você pode estudar, praticar com uma ferramenta sem limitações, né? A parte de desenvolvimento, né? Então, isso é muito legal. E se a gente for lembrar um pouquinho, com certeza tem muitos programadores aqui que são mais antigos. A dificuldade que a gente tinha de aprender uma linguagem antigamente, por não ter essa possibilidade. Ou tu adquiria o software, que muitas vezes era muito caro, ou tu ficava sem aprender o negócio. E essa sacada na Microsoft foi muito interessante. Ou baixava um trial de 30 dias, aí tinha que estudar durante 30 dias, ou tinha limitações. É. Era uma dificuldade enorme, né? Boa noite, Cristiano Ventura. Já estamos de saída, Darlan. Estamos finalizando a nossa live de hoje. Queria que sim. LinkedIn Live. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Vamos esperar aí um minutinho, que dá um delay aí para perguntas. Então, quem quiser deixar as perguntas aí, deixe suas perguntas. O Diniz lá, o português, está fazendo as piadinhas aí. Então, valeu, Jardimão. Quero aproveitar para te agradecer pelo convite, cara. E agradecer a galera que veio nos ouvir aí. Então, um abraço especial a todos vocês, um abraço ao Gerson. Quero aproveitar o momento para fazer já um convite ao Gerson para gravar uma aula lá para o canal. Quero que ele fale de Power BI lá no canal. Então, está aqui um convite já público. Eu havia até comentado com ele já no Excel Weekend que eu tenho interesse em trazer o Power BI para o canal. E nada melhor do que trazer uma fera dessa para falar e para começar a introduzir esse assunto. Agradeço o convite. É uma honra mesmo estar no teu canal. Com certeza farei isso com o maior prazer. Está convidado. Legal. Pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu que agradeço, Darlan. Muito obrigado por aceitar o convite. Acho que não é fácil tirar aquela uma hora aí, duas horinhas do tempo para se dedicar a compartilhar conhecimento sem pedir nada em troca. Então, é essa a nossa área aí. Então, só agradecer a presença aí e contribuir bastante com conhecimento para o pessoal. Com certeza gostaram. Tive um pico bem legal de pessoas aí online. Fala da agenda de vocês. A minha próxima agenda de Power BI presencial em São Paulo, 4 e 5 de abril, tá? 4 e 5 de abril, estarei com um curso presencial em São Paulo de Power BI. Dois dias com muito conhecimento. O Darlan está em Floripa, é isso, Darlan? Isso. Cara, eu estou aqui em Floripa e o fato de trabalhar muito com consultoria dificulta um pouco essa saída, sabe? Porque qualquer saída envolve uma negociação com o cliente de não ir e de faltar. Então, eu tenho me centralizado mais aqui mesmo. Santa Catarina, de um modo geral, cliente sul, norte, mas acabou ficando, por enquanto, aqui em Santa Catarina. E alguns trabalhos online. Consultoria online a gente também tem feito, né? Mas treinamento, por enquanto, ainda não. Quer deixar algum contato? O nosso e-mail de contato é contato arroba soluções em excel.com.br contato arroba soluções em excel.com.br Isso. E nas redes sociais, eu estou com o Darlan Excel, tanto no Insta, muita gente já veio até aqui, já veio mandar mensagem ali, que estava acompanhando a live e tudo mais. Muito legal. E quem não me adicionou ainda, não tem, eu convido vocês a me seguirem lá. E também no canal, caso alguém queira aprender um pouco mais de Excel também. E como eu falei, vou estar falando agora de Power BI, trazendo um pouco mais dessas experiências. que está convidado a me seguir lá no canal também. Eu vou colocar para o pessoal aqui, tem um moço aí de barba aí. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o canal, né? Conforme a Purô e a produção, praticamente falta poucos para 70 mil inscritos. É um número muito bom, né? É um grande número. O Darlan faz vídeos sensacionais, a qualidade e a forma. O pessoal gosta muito da didática. O Darlan é uma didática muito boa de se ouvir, para se aprender, de uma facilidade de aprender. Então, é isso que faz diferenciar o que ele está aí com 70 mil inscritos, né? Então, são muito legais a aula dele. Tem bastante coisa com dashboards, gráficos. Agora também com Power Query, Power Pivot, né, Darlan? Então, pessoal, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, ó, em algum lugar aqui. Você está assistindo um vídeo. Aqui eu já estou, né? Está em cima o nome aqui, inscrito. E agora, ó, clique no sininho e clique em todas, tá? E aí você será notificado em todos os novos vídeos. Então, faça isso, ó. Inscreva-se, clique no sininho. E aí você será notificado quando tiver novos vídeos. Tá bom? Muito bom. E é isso aí. Obrigado novamente mais uma vez a todos aí, né? Presentes. Valeu, Diniz. Valeu, Richard. Clayton, Emerson, Dantas, Ítalo, Recife. Recife, não tenho previsão. Tentei abrir uma vez em Fortaleza, mas não deu quórum. Então, eu estou me concentrando em São Paulo. Mas quem quiser ir em outras regiões, tenho cursos em company também, que eu estou atendendo. Então, pode entrar em contato, arroba minhaspralinas.com.br ou nas redes sociais e coisas assim. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite, Darlan. Obrigado mais uma vez, de coração, pela presença. Obrigado, Darlan. E tamo junto. Qualquer coisa, pessoal, dá um toque aí. Valeu, Marisa e Dashmaker, Jardiel. Abraço para vocês. Boa noite. Boa noite. Falou, galera. Um abraço. Até a próxima.